5 motivos para você não ter um bulldog francês Primeiro é que eles peidam muito e bem fedido E se for igual a Blue, ela vai peidar principalmente na sua cara Segundo é que você vai perder a maior parte do seu tempo apertando as bochechas deles Porque é muito fofa e não dá pra não apertar Terceiro motivo é que eles não param de lamber Gostam de lamber toda hora e não te deixam descansar Quarto é que eles roncam muito E o quinto motivo é que eles adoram dançar e fazer festa pra você